Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual é a importância dela para a sua empresa. Bora lá? Não se esquece de se inscrever no canal, canal educacional, gosta do canal, compartilha com os amigos, não gosta do canal, compartilha com os inimigos. E vamos lá falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Muito importante, por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, deveria chamar Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. Por quê? Lei de Dados, a proteção de dados, nós temos dados de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, temos dados de pets, temos dados relativos a imóveis, enfim. Temos muitos dados, mas a lei veio especificamente para proteger os dados pessoais. Por isso, meus amigos, que pessoa física, todas as pessoas físicas que podem ser identificadas ou identificáveis, são protegidas por esta lei, tudo bem? Então, se nós temos aqui um nome e um RG escrito num papel de pão dentro de uma empresa, sim, isso é um dado que precisa ser coletado, tratado, guardado com muito cuidado. Então, vale tanto para o ambiente virtual, como também para todos os dados que estão na nuvem. Então, meus amigos, o importante é, se você tem empresa, consultório, escritório, se você é advogado, médico, engenheiro, se você faz a parte, se você trabalha com marketing. Ai, Ana, mas eu trabalho na pessoa física, eu não tenho empresa nenhuma. Pouco importa, meus amigos, vocês têm que aplicar a LGPD na pessoa física. Mas, Ana, eu pago imposto 27,5% ali e imagina, eu tenho que fazer isso? Tenho, tá? Principalmente, se você está na área de saúde, se você está na área do marketing, você precisa aplicar a LGPD. Porque essa vai ser uma exigência das empresas. Justamente, pra quê? Pra dar segurança no tratamento de dados. Quem é do marketing, quem é da área de saúde, preste muita atenção. Escola, então, as escolas, então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Dados relativos a menores. Hum, a parte que envolve menores de idade sempre é complicado. Então, e a escola acaba recebendo tudo que é informação, né? Então, se você ainda não sabe o que é um dado pessoal, eu vou te explicar. Na lei geral de proteção de dados, a lei vai proteger esses dados pessoais. Que é o quê? RG, CPF, endereço. Então, agora nós temos aí dados que são sensíveis. Que dados sensíveis são esses? Nós temos biometria, nós temos dados relativos à saúde, nós temos filiação partidária, nós temos a parte também sindical, filiação em sindicato. Nós temos ainda orientação sexual, tudo isso faz parte da lei geral de proteção de dados. E também são considerados dados pessoais o quê? Geolocalização, IP, tudo isso faz parte também de dados pessoais. Por isso que você precisa tomar esse cuidado. A Ana não é chata. Eu só tô aqui pra te explicar como funciona a lei. Então, você precisa aplicar o quanto antes. A lei entrou em vigor em setembro de 2020. Hum, já está em vigor já. O que vai começar em agosto de 2021 são as multas, tudo bem? Então, por isso que você precisa fazer essa adequação o quanto antes. Agora, se você ainda não sabe como fazer a adequação, dá um pulinho no site www.classnet.tec. E lá eu vou te explicar como é que funciona o método LGPD blindado. Onde você vai conseguir aplicar a lei geral de proteção de dados na sua empresa, na sua escola, no seu negócio, em 180 dias. De forma fácil e assim você vai evitar multas milionárias. Tudo bem? Uma excelente semana pra vocês. Tchau. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto